Você acha que o gestor deve ter o conhecimento técnico de todos os serviços que oferece? Olha, eu acho que ele deve ter o conhecimento técnico? Acho, acho que ele deve ter. Agora, é diferente de ter o conhecimento técnico de ser o melhor instalador, o melhor... Ele não precisa ser. O dono da empresa, ele não precisa... Ele precisa ter um conhecimento técnico a ponto de, quando for conversar com o seu cliente, saber oferecer uma manutenção, uma preventiva, uma corretiva. Uma higienização, uma instalação, saber o ferramental que usa, saber se uma instalação vai precisar de 10 metros de cobre ou 5 metros de cobre, qual o diâmetro da tubulação, tá entendendo? Quanto de fluido refrigerante vai fazer uma instalação de um piso-teto com 15 metros de linha. Quanto de fluido refrigerante precisa? Ou seja, mas não precisa ser um exímio instalador. Não, precisa ter um conhecimento técnico, entende? Ajuda, ajuda. Mas não é regra de vida, tá entendendo? O que o gestor precisa é saber sobre gestão.